e começa agora a palavra de poder com o apóstolo Miquéias Castrezzi uma realização Ministério Apostólico Evangelho de Poder no microfone apóstolo Olá, xalão de Cristo para você, apóstolo Miquéias Castrezzi aqui em mais um Palavra de Poder e nós estamos começando esta série, uma série profética, uma série aonde Deus vai mudar os teus pensamentos, a tua mente vai ser inundada com a revelação do eterno Deus Todo-Poderoso e hoje, nesses próximos dias nós estaremos tratando alguns assuntos extraordinários que vai mudar a história aí da sua vida nós vamos usar aqui como base o livro Uma Vida com Propósitos e nós temos nele aí 40 dias de devocionais e hoje eu quero começar a falar com você sobre o seguinte aspecto, tudo na nossa vida começa com Deus, toda a nossa vida ela deve estar, a sua vida ela foi feita, você foi criado por Deus, você foi formado pelo eterno e tudo na nossa vida nós devemos ter a consciência de que Deus está sempre em primeiro lugar. Em Deus nós descobrimos a nossa identidade, em Deus nós temos significado de vida, em Deus nós descobrimos a nossa origem, nós descobrimos da onde viemos, descobrimos que viemos do Éden, o lugar de delícias com Deus, o lugar que não havia pecado, em Deus nós descobrimos que nós temos um propósito, você foi feito para gerar aquilo que Deus colocou sobre você como um propósito de vida, nós não nascemos por acaso, você não nasceu por acaso, você nasceu com um propósito e esse propósito vai te dar um destino, um destino profético, você precisa descobrir o teu propósito, mas para descobrir o propósito, você tem que descobrir a sua identidade, tem que descobrir o significado da sua vida, do seu destino, da sua origem, para que aí sim você alcance um destino, para que você cumpra aquilo que Deus estipulou como verdade para você manifestar aqui na terra como ele sonhou com você lá no céu, nós precisamos perguntar ao Senhor qual é o propósito que ele designou para a nossa vida, pois quando não sabemos para que serve, para que serve uma criação, para o que servimos, nós devemos perguntar ao Criador, o Deus Todo-Poderoso, aquele que deixou a Bíblia Sagrada, nós devemos perguntar para o Criador, o porquê e qual é o destino que nós, invenção dele, qual é o destino que ele sonhou para mim e para você, podemos escolher todas as outras coisas, você pode escolher a tua carreira, o teu cônjuge, os passatempos, você pode ter escolhas durante toda a vida, mas nós não podemos escolher o nosso propósito, Deus te fez coro com um propósito e você precisa urgentemente descobrir qual é o propósito da sua vida, nos próximos dias, nos próximos devocionais aqui neste canal, eu convido você a prestar atenção e a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, porque para que você descubra qual é este propósito na sua vida, Colossenses capítulo 1 verso 6 diz assim, todas as coisas foram criadas nele e nele encontram os propósitos, você vai descobrir o teu propósito quando você se encontrar com o Todo-Poderoso, o Deus de Israel e quando você tiver ali um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, então não esqueça, você foi feito para Deus e por Deus, você foi feito para Deus e por Deus, porque tudo começa com Deus. Você acabou de ouvir o programa Palavra de Poder com o apóstolo Miquéias Castrezzi, uma realização do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Deus te abençoe.